Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a entrevista do Secretário Nacional de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça sobre a sanção da lei da mediação. A nosso juízo nós ingressamos agora no que chamamos na segunda reforma do judiciário. Por que que falamos isso? Porque hoje, com a publicação desta lei e também com o novo CPC, se inaugura no Brasil uma nova fase, que é trazer para o Brasil os métodos não adversariais ou métodos consensuais de solução de conflitos. O que significa isso? O Brasil deixa de ter apenas a cultura da judicialização, ou seja, para qualquer conflito submetê-lo à justiça, e passa a ter também a possibilidade de resolver conflitos fora da justiça. através da mediação. Ao fazer isso, o Brasil segue o cenário mundial, algo que já é feito na Europa, nos Estados Unidos e também na América do Sul, na Argentina, sobretudo, há mais de 30 anos. Quais são os grandes benefícios? O que que isto vai mudar na vida da população? Por que que é tão importante o Brasil trazer essa cultura do diálogo, essa cultura da mediação, a possibilidade de se buscar resolver um conflito fora da justiça? Em primeiro lugar, maior acesso à justiça. Porque quando se faz algo fora da justiça, se garante também um maior acesso. Segundo, muito mais econômico. Por quê? Quando se faz uma mediação, ela custa muito menos ao cidadão e muito menos ao Estado. Porque ela é feita em muito menor prazo. Esse é o terceiro grande benefício. Enquanto um processo na justiça demora, em média, 10 anos, uma mediação, pela lei, vai demorar até 90 dias. Então, nós saímos de 10 anos para 3 meses, o que mostra um grande ganho em termos de tempo, em termos de prazo. E o quarto benefício é que é muito mais satisfatório ao cidadão. Aquele cidadão que está num conflito e, quando ele faz uma mediação, a mediação é o consenso. A mediação é chegar a um acordo. Não há uma terceira pessoa que diz, você tem razão ou você não tem razão. As pessoas chegam ao consenso. Quando elas chegam ao consenso, o grau de satisfação é muito maior. Então, são quatro os benefícios. Maior acesso à justiça, muito mais econômico, tanto à parte, ao cidadão, como ao Estado, que é o aparato público. Muito mais rápido. Uma mediação se faz, em média, em três meses, enquanto um processo na justiça demora 10 anos. E, por último, um grau de satisfação muito maior, porque as pessoas chegam a um acordo, não é um terceiro que vai dizer se tem ou se não tem razão. A nossa lei é uma lei bastante ampla. O que vem dizer a lei? A lei diz o que é mediação, quem pode ser o mediador, tanto da justiça como fora da justiça, o que é a mediação fora da justiça, o que é a mediação dentro da justiça, e como que é a mediação pelo poder público. O que é importante dizer a vocês, vocês podem perguntar, mas a mediação é algo novo? Nós não temos arbitragem no Brasil? Nós não temos conciliação no Brasil? Qual a diferença desses institutos? Por que é tão importante a mediação? Primeiro, o Brasil é verdade, já tem arbitragem. A arbitragem, ela existe quando as duas partes envolvidas num conflito escolhem um terceiro, e este terceiro vai julgar aquele conflito como se juiz fosse. Ele diz quem tem razão ou quem não tem razão. O árbitro, na arbitragem, ele julga o conflito, embora não seja um juiz. Na conciliação, o conciliador é um terceiro também que ouve as partes, busca com que elas cheguem a um acordo e aponta para uma solução. Então, ele diz, Maria, é melhor que você aceite aquilo que José está pedindo. Ele aponta para uma solução. Na mediação, não. O mediador ouve as partes num conflito e busca com que elas cheguem ao consenso. Ele não aponta qual seria a melhor solução. Ele constrói para que elas cheguem ao consenso. Mas qual é a diferença de um para o outro? Quando que eu uso conciliação? Quando que eu uso mediação? Conciliação nós usamos para aquelas relações que são imediatas. Então, muito comum numa relação em que eu compro um produto. Tem um problema imediato, tem que resolver. Mediação nas relações que são permanentes ou relações duradouras ou relações no tempo. Relações obrigacionais, relações patrimoniais, relações de família. Relações empresariais também. Você usa para situações diferentes, você usa mediação ou você usa conciliação. Há uma quarta forma, que é a negociação quando as partes agem entre elas, não tem um terceiro que vai orientá-las. Então, são quatro formas de você resolver um conflito fora da justiça. Arbitragem, quando as partes em conflito escolhem um terceiro que vai resolver. Conciliação, quando as partes em conflito escolhem um terceiro que vai orientar e vai indicar, mas não vai resolver. Terceiro, mediação, quando as partes em conflito escolhem um terceiro que é o mediador que vai buscar, vai induzi-las ou vai incentivá-las a que cheguem ao consenso. E a quarta forma, quando as partes negociam entre elas sem ter um terceiro. Bom, a nossa lei diz quem pode ser mediador dentro da justiça e fora da justiça, isso também é importante. A ideia é que tem uma grande política pública de mediação, tanto dentro da justiça como fora da justiça. Mediador fora da justiça, qualquer pessoa capaz e que também tenha sido capacitada para ser mediador. Mediador dentro da justiça, qualquer pessoa que seja bacharel em qualquer área de conhecimento, portanto não é restrito a quem é do direito, qualquer área do conhecimento, dois anos de bacharelado e que se submeta a um curso para ser capacitado como mediador judicial. Este mediador judicial vai ter que ser cadastrado pelos tribunais. Então ele só vai poder atuar em juízo se ele for cadastrado. Então ele tem que ser bacharel em qualquer área de conhecimento, com dois anos de bacharelado, ser capacitado por um curso, este curso tem que ser um curso credenciado pelos tribunais, e aí, a partir dele, ele se cadastra no tribunal e pode ser um mediador judicial. Quando que cabe a mediação? Mediação cabe em todos aqueles casos em que os direitos são disponíveis. E mesmo na situação em que os direitos são indisponíveis, desde que eles podem ser transigíveis. Nós passamos a vocês um release, dizendo as hipóteses. Então, tudo aquilo que envolver patrimônio, em regra, é possível que se caiba a mediação. Causas de família, é possível que se caiba a mediação? Sim, naquilo que é disponível. Então, por exemplo, eu não posso discutir se eu sou pai ou não de uma criança, eu não posso abrir mão da paternidade, isto eu não posso discutir. Guarda do filho, eu não posso discutir a guarda do filho, não posso fazer uma mediação sobre a guarda, mas posso sim discutir a visita, o dia que visita, o horário que visita, quando entrega, quando não entrega. Eu não posso abrir mão da pensão do filho, mas posso discutir como vai ser o pagamento, o dia que vai ser, se vai ser desconto em folha de pagamento, se vai ser em dinheiro, se vai ser depósito. Então, há, mesmo nas situações de direitos indisponíveis, algo que eu posso transigir em mediação. O que eu não posso mediar? A lei não se aplica a causas trabalhistas, a lei não se aplica a causas criminais, e além de tudo aquilo que for indisponível. E a lei não se aplica também, isso é importante, quando nós falamos em causas criminais, ela não se aplica à hipótese de violência doméstica contra a mulher. Bom, novidades importantes. Mediação fora da justiça. A nossa lei estabelece a possibilidade de haver nos contratos uma cláusula compromissória de mediação. O que significa isso? As partes podem celebrar um contrato e colocar uma cláusula em que, se houver o conflito, elas vão se submeter primeiro à mediação. Com essa cláusula, elas estão abrindo mão de ir diretamente ao judiciário. Isto é muito importante porque serve como incentivo à mediação. Segundo, na mediação judicial, diz a nossa lei e diz também o novo CPC que, naquelas causas, naquelas ações processuais, nas ações judiciais em que couber a mediação, sempre o juiz vai levar a central de mediação à primeira etapa do processo. Então, se ingressa com o processo, é causa em que cabe a mediação, o juiz submete diretamente a uma mediação antes dele decidir. Então, é possível que, neste momento, se chegue a um acordo, se chegue a um consenso. Terceiro, a lei traz um capítulo inteiro sobre a mediação pelo poder público. Por que isso? Grande parte dos processos na justiça são do poder público. Dados do CNJ mostram que 51% dos processos da justiça são do poder público. E há um dogma que o poder público é obrigado a processar sobre tudo e é obrigado a recorrer sobre tudo. Portanto, os processos chegam ao infinito. O que se colocou na lei? Há possibilidades que, óbvio, sempre reconhecendo e respeitando o interesse público, é possível a mediação, é possível a transação pelo poder público. Então, a nossa lei coloca três situações em relação ao poder público. Primeiro, deve-se incentivar a criação de centrais de mediação, seja na União, nos Estados, nas prefeituras e também em órgãos de administração indireta. Segundo, pode haver situações que são feitas, pode chegar a um acordo, uma transação, e sempre que a mesma situação se referir a um administrado, esse administrado ou esse cidadão pode, por adesão, fazer parte daquela mediação. Então, eu não posso ter um acordo para um cidadão e um acordo diferente para outro cidadão na mesma situação. Nossa lei prevê o que se chama de mediação ou de transação por adesão. E a terceira, que é muito importante, a possibilidade do poder público, provocado ou mediante ou ele agir de ofício, é possível que ele faça mediação quando houver um conflito coletivo envolvendo um serviço público. Então, situações, falávamos há pouco sobre isso, situação como, por exemplo, vazamento de gás numa comunidade, em vez de um ou discutir apenas individualmente, é possível que o poder público faça uma mediação com todos aqueles que estejam na mesma situação, o que não era previsto antes dessa lei. E, por último, como outras novidades que a nossa lei traz, ela traz a possibilidade de cartórios extrajudiciais também fazerem mediação. E isso é importante, porque os cartórios têm uma capilaridade imensa no país. Então, me parece que os tabelionatos de notas e de registro civil vão poder fazer mediação. E prevê a possibilidade de mediação online, que seria a mediação por meios eletrônicos, que também seria um ganho. O que nós esperamos com a mediação? Nós acreditamos no seguinte. O Brasil vive hoje, no seu sistema de justiça, uma situação quase de colapso. Nós temos no Brasil hoje 100 milhões de processos, e nossos juízes conseguem dar vazão a 30% deles. Isso é uma taxa histórica da justiça, esses números são do CNJ. Muitos dos conflitos que chegam à justiça são conflitos repetitivos ou são conflitos que não precisavam chegar ao judiciário, porque eles poderiam, sim, ser resolvidos fora da justiça. O que o Brasil faz agora é ingressar na era da mediação, como outros países já fizeram. É possibilitar, sim, que conflitos sejam resolvidos fora da justiça, como forma de também descongestionar o poder judiciário. Fora da justiça, de forma mais econômica e de forma mais rápida. Isso já existe no mundo. No mundo inteiro, você, quando tem um conflito, você pode buscar o litígio contencioso, você pode buscar a judicialização, ou você pode buscar outros métodos. O Brasil precisa disso. Os juízes dizem que precisam disso, os advogados dizem que precisam disso, o Ministério Público diz, a Defensoria diz, todos dizem isso, que hoje o judiciário não aguenta mais o enorme número de conflitos, porque vê que muito daquilo que está no judiciário hoje poderia ser resolvido fora da justiça. Por que nós acreditamos que vai dar certo? Porque, onde se aplicou no mundo, as taxas de sucesso são altíssimas. Quando se aplica as técnicas de mediação, de imediato se atinge taxas de êxito que chegam de 70% a 90%. 70% em causas cíveis e até 90% em causas de família. Com o tempo, essas taxas baixam, e é normal que baixem, mas elas ficam numa média de 40% a 50%. Esses números são da Itália e da Argentina, que são mais recentes. O que mostra que, se nós aplicássemos no Brasil as técnicas de mediação, com políticas públicas de justiça bem estruturadas, com mediadores bem treinados, com centrais de mediação bem feitas, nós poderíamos, sim, diminuir o número de processos que estão na justiça e diminuir o número de conflitos que vão à justiça. Pode-se prevenir o conflito para que ele não chegue à justiça e pode-se utilizar a mediação para aqueles que estão dentro da justiça também. Se nós aplicássemos, imaginemos, se nós conseguíssemos essas taxas de êxito naquilo que já está na justiça, nós conseguiríamos, sim, ter uma justiça muito mais rápida, muito mais eficiente do que ela é hoje. Quais são os processos, hoje, do total que nós temos na justiça brasileira que poderiam ser objeto de mediação? Do total de processos da justiça brasileira, hoje, eu não estou com esses dados exatos aqui, mas, no universo de processos que temos na justiça, cerca de 10% são processos da justiça federal, 10% são processos trabalhistas e cerca de 80%, um número um pouquinho menor, uns 78% são de justiça estadual. Na justiça estadual, você tem uma parcela que são processos criminais, esses números, nós não temos eles definidos pelo CNJ. Mas, grande parte daquilo que é da justiça estadual pode ser objeto de mediação. Nós calculamos, isso também não é uma pesquisa, não é um dado que nós podemos dizer que ele é matemático, mas acreditamos que 60% daquilo que esteja na justiça estadual pode ser alvo de mediação. Isto pode trazer para o país uma grande novidade. Aplicação da lei imediata? Não. A lei tem prazo de vacácio legis, ou prazo para que ela entre em vigor, de 180 dias. Ou seja, ela vai entrar em vigor no dia 28 de dezembro deste ano, finalzinho do ano. Para o sucesso da lei, é importante que, neste prazo, tanto o Poder Judiciário como o Poder Público a implemente. Então, o Poder Judiciário, neste momento, vai ter que, um, estabelecer diretrizes curriculares para o curso de mediação. Porque, para que dê certo, é importante que os mediadores sejam bem formados. Então, o Poder Judiciário, que é o CNJ, em conjunto conosco do MJ, pela lei, o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça vão fixar diretrizes curriculares para formar mediadores. Este é o primeiro passo. Segundo passo, aí cabe ao Poder Judiciário, o CNJ, vai ter que cadastrar escolas que possam capacitar mediadores. Terceiro passo, fazer a capacitação dos mediadores através dessa rede de escolas. Quarto passo, cadastrar os mediadores judiciais. Esses mediadores judiciais deverão atuar em centros de solução de conflitos que serão criados pelo Poder Judiciário. O ideal é que nós tenhamos uma central de mediação em cada comarca do Brasil. O Brasil tem, hoje, mais de 2.700 comarcas. O ideal é isto, que nós tenhamos uma central de mediação em cada comarca. Os mediadores judiciais vão ser remunerados ou não? Diz a nossa lei que o Tribunal de Justiça vai fixar qual a remuneração do mediador judicial, mas deixa claro que, sempre que houver justiça gratuita, a mediação também será gratuita. Isto é importante. Está assegurada a gratuidade da mediação sempre que a justiça for gratuita. Fora da justiça, é um novo mercado que surge. É um novo mercado que surge para mediadores que não sejam judiciais, pessoas que sejam também capacitadas. Deveremos ter, e é isso que nós esperamos com a lei, assim como é fora do Brasil, deveríamos ter centrais de mediação feitas por escritórios e advogados, centrais de mediação feitas nas defensorias públicas, porque são fora da justiça, centrais, eventualmente, de mediação feitas pelo Ministério Público, centrais de mediação feitas nos órgãos de classes, é possível que exista, centrais de mediação feitas, e a lei prevê essa possibilidade, nos cartórios extrajudiciais. Então, o nosso trabalho aqui no Ministério da Justiça vai ser fomentar a formação de centrais de mediação em tudo que for extrajudicial. É nosso dever colaborar para que prefeituras, estados e a própria União criem suas centrais de mediação, é nosso dever colaborar para que cartórios façam suas centrais de mediação, é nosso dever colaborar para que as faculdades de direito nos seus escritórios jurídicos também façam centrais de mediação, ou seja, a ideia é que nós tenhamos a maior capitalidade possível de centrais de mediação para que o cidadão brasileiro, quando tiver um conflito, ele busque resolver fora da justiça, para somente depois, se não conseguir resolver fora da justiça, resolver dentro da justiça. Eu acho que eu já falei demais. Boa tarde, secretário. Boa tarde, da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. O senhor falou que as pessoas seriam capacitadas. Como é que seria esse treinamento? Com onde elas iriam? O que elas fariam? Quanto tempo? E eu também queria saber que o senhor falou também que tem mais ou menos 100 milhões de processos na justiça, e que, com a mediação, cairia para 70%, 90%. Como é que funcionaria essa diminuição? Primeiro, com relação à capacitação, já existem escolas no país. Nós criamos, no Ministério da Justiça, Escola Nacional de Mediação e Conciliação, chamada ENAM. Está presente aqui o Igor Oliveira, que é o seu diretor da escola, com cursos presenciais à distância para formar mediadores. A ideia é que nós tenhamos uma rede de escolas ou de instituições que possam capacitar mediadores no Brasil. É assim no mundo e deve ser assim no Brasil. O Brasil, para vocês terem ideia, hoje tem 1.300 faculdades de direito. Então, é possível que a gente possa até capacitar as faculdades de direito para darem cursos de mediação. Este trabalho inicial de fazer essa rede de escolas é fundamental. Por isso que tem que se fechar qual é o currículo e se criar essa rede de escolas, e a nossa escola, aqui do Ministério, vai ser uma daquelas que vai ajudar a formar novas escolas. Segundo, não existe mágica. Não é num dia para o outro que os processos vão diminuir. Nós temos hoje, no Brasil, 100 milhões de processos. Desses 100 milhões de processos, eu acho que este é o número, 10% é da Justiça Federal, 10% é trabalhista. Portanto, a grande maioria desses casos não podem ser alvo de mediação. E eu vou ter, dos outros 80 milhões, parte deles que poderão ser alvo de mediação. O que se espera? Uma política pública de justiça, portanto, do Poder Judiciário, que, com o ingresso da Lei da Mediação e com o ingresso da Lei do novo CPC, que, imediatamente, em todos os processos que já estão na Justiça, se fomente a possibilidade de mediação naquilo que já está em curso. Sim, é possível. Não, não, não. A mediação é possível em qualquer fase processual. Eu posso ter antes da sentença, posso ter depois da sentença, posso ter depois do acordo, sempre é possível que se chegue a um acordo, que se chegue a um consenso. Então, me parece que o trabalho do Poder Judiciário vai ser aqui, em relação ao que já... vai ser duplo. O primeiro, daquilo que já está na Justiça, dizer que há a possibilidade de se buscar uma conciliação, uma mediação. E, segundo, para aquilo que ingressar na Justiça, a primeira etapa da grande maioria dos processos vai ser a busca da mediação. E isto, claro, que isso é uma mudança de cultura, não se muda a cultura do dia para a noite, mas nós todos, e aí falo, nós, o sistema de Justiça e o Poder Executivo também, tem que estar preparados para, neste prazo, que é um prazo curto, que a lei dá para a implementação, que nós consigamos, no dia seguinte, a que ela esteja em vigor, que qualquer cidadão que tenha um problema já tenha à sua disposição a possibilidade de mediação. Então, este é um trabalho, agora, que vai ter que ser forte, de muita exigência, com o cronômetro aí correndo de forma acelerada. Porque são dois prazos que devem ser observados. Primeiro, esta lei de mediação entre vigor dia 28 de dezembro. Segundo, o novo CPC entra em vigor, acho que 15 de março, se não me falo a memória. É, 15 de março de 2016. Com a entrada em vigor dos dois, o aparato judiciário tem que estar pronto para receber e dar esse tratamento adequado às novas demandas que chegam à Justiça. Secretário da Record, duas dúvidas. Se tem algum investimento previsto para que isso venha realmente a acontecer, e vai haver alguma fiscalização? Por exemplo, a gente pega estados que nem defensoria pública funciona. Vai ter alguma fiscalização para isso realmente acontecer? Primeiro, em relação a investimentos, não há previsão hoje de quanto vai se investir. Isso já faz parte do orçamento do Poder Judiciário, porque era algo que já estava previsto, tanto no novo CPC como na lei, então, algo que já estava sendo discutido há algum tempo. E o próprio Poder Judiciário já tinha uma resolução do CNJ, que era a resolução 125, desde 2010, que obrigava os tribunais a terem esses centros de solução de conflitos. Então, a lei agora vem tirar de uma resolução interna e transformar em lei algo que ele já se obrigava. Então, isto agora, já havia uma previsão, claro, que vai ter que ser incrementada agora com mais recursos. Sobre fiscalização, o que nós temos de fiscalização? É fiscalização social do cidadão e fiscalização do que já existe, tribunal de contas, ministério público. Essa é a forma que nós temos de fiscalizar a aplicação das leis no Brasil. Fernando Reigo Barros, TV Globo. A gente sabe que existem os juizados de pequenas causas, hoje chamados de juizados especiais, que, quando foram criados, foram criados para deixar a justiça mais rápida também. E hoje a gente vê que existem casos na justiça especial, nos juizados especiais, que se prolongam por muitos anos também. O que é que vai ser feito com relação à mediação para que não se caia, não se repita o mesmo erro? Sabe que essa sua pergunta foi a que nós nos debatemos o tempo todo. Porque o juizado, ele é, ao mesmo tempo, uma boa prática e uma má prática. Uma boa prática porque ele garante maior acesso à justiça, e todos foram, e depois ele se transformou num problema, porque aquilo que ele se prestava no início, hoje ele não está se prestando mais. Então, hoje há uma crise também dos juizados. E a nossa preocupação ao fazermos a lei foi esta. Como que nós vamos poder repetir o sucesso dos juizados, mas não o muito sucesso dele? É esse o nosso desafio. Esse é o nosso desafio de implementarmos a lei de forma organizada. Por isso que já trabalhamos em conjunto com o CNJ, acabamos de formar um grupo que vai trabalhar em conjunto para a implementação da lei, para que nós consigamos que a lei comece a ser bem implementada. Porque se ela começar a ser mal implementada, sem equipamentos públicos, sem mediadores, é uma lei que não vai dar certo. Ela depende muito do capital humano e dessas centrais de mediação. O que nós buscamos com a lei? Não ficamos apenas no Poder Judiciário, para não ficar essa sobrecarga ao Poder Judiciário, só ao Judiciário criando centrais. Por isso que a lei buscou enfatizar e buscou incentivar muito a mediação extrajudicial e a mediação feita pelo Poder Público. Então, o nosso trabalho aqui no Ministério da Justiça vai ser, com cada uma dessas frentes, criar modelos que possam ser reproduzidos em série, em larga escala. E queremos formar essa rede de escolas que possam capacitar mediadores no Brasil todo. Então, esse vai ser o nosso desafio. Eu reconheço que este é o problema e nós não podemos correr esse risco. Nós não podemos correr esse risco. Portanto, vamos criar esses modelos e acreditamos que tão logo a lei entre em vigor, nós já teremos modelos fora da justiça, além dos modelos dentro da justiça, para que dê certo. Nós estamos confiantes nisso, estamos trabalhando para que dê certo. Mas a sua preocupação é exatamente a nossa. Uma pergunta? Tem uma dúvida que é mais básica sobre o funcionamento em si. Alguém que faz, que passa pela mediação e assina um acordo, depois pode ir à justiça questionar esse acordo ou não? O acordo tem força de decisão judicial. Como é que funciona? Este acordo é como um contrato entre as partes. As partes vão chegar a um consenso, vai haver um termo de celebração desse consenso, e este termo pode ou não ser homologado em juízo. A forma de você anular, se houver um vício de consentimento, alguma coisa que vicia a sua vontade, porque a transação, o termo final dessa transação, desse acordo, ele é feito com autonomia da vontade. Portanto, você quis transigir. A menos que você mostre que você não podia transigir, aí sim você pode rever esse acordo, caso contrário, não. Há possibilidade na lei disso. O acordo, esse termo de acordo, o termo de consenso, ele é um título executivo extrajudicial, mas ser homologado por juiz passa a ser judicial. As formas de anulação são as formas que já prevê o nosso código. Esse prazo de mal é três meses? Não, seis meses. Da mediação? Da mediação. Como foi que vocês chegaram nesses 90 dias? Isto foi um dado de fora do Brasil. Fora do Brasil, e também dentro do Brasil onde se faz mediação, se tem uma média de cinco a dez sessões de mediação a se chegar a um consenso. Então, se pensou no prazo médio. Várias dias de três a seis meses, então nós colocamos, isso houve um consenso, entre os juristas que fizeram o projeto de lei. E é isso que é importante dizer. Esta lei de mediação, ela foi fruto de dois processos legislativos. Um que teve início aqui no Ministério da Justiça, e outro que ao mesmo tempo teve início no Senado Federal, numa comissão liderada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. E nós conseguimos que as duas leis fossem ao mesmo tempo ao Senado, e conseguimos que elas se juntassem num projeto único. E aí chegamos a esse consenso. 30 dias para instalar a mediação judicial, 60 dias para resolver, podendo ser prorrogada por igual período, se as partes quiserem. Então, o prazo médio que é feito, tanto no Brasil, já existe hoje no Brasil, mas não na lei, como é feito fora do país. Essa foi a ideia. Portanto, nós colocamos três meses, podendo prorrogar por um pouco mais. Secretário, essas mediações feitas por pessoas que não têm experiência na área jurídica, elas não podem ser colocadas em xeque? Não. Não porque... O que nós colocamos para dar uma salvaguarda? Isso foi muito discutido também. Na mediação judicial, em que o mediador judicial pode ser alguém que não seja do direito, as partes estarão obrigatoriamente com advogados. Certo? Então, as duas partes estarão com advogados. Fora da justiça, se uma parte for com advogado, a outra também deverá estar com advogado. Por que se optou para que o mediador judicial seja não só alguém do direito? Porque há boas práticas também no mundo de mediadores que são excelentes e não são do direito. Você tem mediadores psicólogos, que são muito bons, mediadores médicos, mediadores contabilistas, administradores, assistentes sociais. Então, há hoje uma gama de profissionais que fazem mediação no seu dia a dia e que podem receber uma capacitação específica para serem mediadores judiciais. Importante também que a mediação judicial, ou seja, aquilo que vai dentro da justiça, sempre será homologada pelo juiz. Então, não há um risco de ter algo que seja ilegal, porque o juiz é que vai homologar. Então, você tem duas salvaguardas. Primeiro, na judicial, as partes estarão com advogados ou com defensor público. E, segundo, que o juiz vai homologar. Então, não há risco, não, de mediador judicial não ser alguém do direito. Essa mediação fora da justiça, que estruturas, quem vai ser responsável por isso? Quem vai bancar isso? Por exemplo, o senhor falou de um médico, um psicólogo. Essas pessoas vão ser voluntárias? Como é que isso funciona? Nós vamos ter o que existe no mundo, vários mercados. Nós vamos ter grandes câmaras de mediação, que aí podem ser câmaras empresariais, câmaras corporativas, câmaras setoriais, por exemplo, de Febraban, algo assim, CNI. Isto é um filão. Podemos ter pequenos escritórios, de qualquer das áreas. Um psicólogo pode se colocar como mediador, porque o mediador sempre é escolhido pelas partes. As partes tem que escolher. É de comum acordo que eu aceito, imaginemos que você, como jornalista, seja o mediador. Você tem capacidade para isso, foi treinado para isso, e nós escolhemos você como sendo o nosso mediador. Então, nós dois escolhemos que seja você. Então, é possível que seja você no seu escritório, no seu dia a dia. Como você vai ser remunerado? Por nós. Você vai fixar os seus honorários, e nós, as partes envolvidas, é que vamos remunerar. O que tem que ser buscado, e aí é uma outra coisa que também, isso vai ter que ser regulado, como, quando não houver possibilidade de se pagar um mediador fora da justiça, como que vai existir essa mediação? Certo? Então, isto nós precisamos resolver. Estamos, talvez, em órgãos públicos, como o PROCON, talvez defensoria pública, que é um órgão que, por excelência, atua também como extrajudicial, pode ser onde se faça a mediação, isto vai precisar ainda ser melhor ajustado. Mas a ideia é essa. A gente vai passar a ter no Brasil um amplo mercado. Um mercado de centrais de mediação, de câmaras de mediação, e também de escritórios pequenos, até individuais. E aí, isso é interessante, muito especializado. Vai ter gente que só vai fazer mediação de família, de família que envolva criança, que envolva menor. Tem gente que vai ser só especializada em mediação entre casais e sem criança. Tem gente que só vai ser especializada de mediação entre conflitos entre herdeiros. Tem gente que só vai ser especializada em mediação que envolva, por exemplo, questões empresariais, ou questões de inquilinato, de locação. Vai-se criar um grande mercado no Brasil. E é isso que se deseja mesmo, que os conflitos possam ser resolvidos de outra forma que não apenas, aqui hoje, que nós somos submetidos. Não temos escolha. Todos temos que ir à justiça, por mais que muitos não queiram ir à justiça. Queria dizer a vocês, nós fizemos uma pesquisa no ano passado, isso é importante, porque mostra um pouco como que o cidadão brasileiro se comporta. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado para sabermos como que o consumidor brasileiro se comportava, se ele queria ou não resolver o seu problema fora da justiça. Essa pesquisa foi feita com a GV Rio de Janeiro, e a GV Rio de Janeiro entrevistou 1.294 pessoas em 131 municípios do Brasil. A pergunta que foi feita, você, consumidor, que teve um direito seu lesado? Para quem você recorre? 63% disseram, eu vou diretamente à empresa. 18% falaram, eu vou para o CON. 3% eu vou a juizada. 1% eu vou para a agência regulamentadora. E os outros não responderam. Então, percebam, a primeira reação do cidadão é querer resolver o seu problema fora da justiça. Ele vai resolver com quem se trouxe o problema. Ou com outro órgão, que é um órgão administrativo, que não é judicial, que é o PROCON, em que ele confia. Porque o Código Consumidor é uma daquelas leis, infelizmente, a gente tem que dizer isso no Brasil, é uma lei que pegou. As pessoas sabem usar o Código Consumidor. Então, ele vai no PROCON porque ele confia. Só 3% vão a juizado. Ou seja, e se só 3 vão, e se a gente for olhar esses números hoje de 100 milhões de processos, imaginem se todos fossem à justiça. Então, o que se quer é criar essa possibilidade, que, claro, faz parte da vida, nós temos conflitos. Nós temos isso todo dia. Isso faz parte da vida. Então, você pode resolver o conflito de outra forma. E essa outra forma, nós temos agora, no Brasil, quatro formas de resolver. Negociação, conciliação, que já existia com o juizado, já existe no trabalhista, mediação, que ainda não era institucionalizada, e arbitragem. Então, o Brasil passa a poder se valer de todo esse instrumental, de todas as ferramentas, para que os conflitos sejam resolvidos também fora da justiça. para quem não tem acesso à mediação na justiça e não tem como pagar a mediação fora, é preciso resolver essa questão. Isso dentro dos 180 dias? Sim, sim. O que nós teremos? Primeiro, defensoria, a defensoria pública, a sua colega até falou isso, que nós temos um problema no Brasil, que nós temos defensoria em apenas 30% das comarques que nós deveríamos ter. Mas a defensoria, pela Constituição, é a instituição que deve prestar assistência jurídica a quem não pode pagar. Então, a defensoria vai ser um lugar, um lugar, já é, nós já fizemos até curso já para defensores, vai ser um lugar para fazer a mediação extrajudicial. Além da defensoria, o que nós queremos discutir agora em conjunto com o CNJ é como possibilitar fazer em larga escala mediações em cartórios, porque os cartórios também há parte do que os cartórios fazem que são gratuitos. então é importante também que os cartórios façam para quem não puder a mediação gratuita. E nós temos que buscar outras centrais que possam fazer. Me parece que as faculdades de direito podem ser um grande espaço para a gente conseguir fazer a mediação gratuita. Nós temos no Brasil hoje, para vocês terem ideia, 1.200 faculdades de direito, 1 milhão de estudantes de direito. Então, nós temos um exército que podem trabalhar com mediação. Então, é nosso trabalho agora fomentar essas centrais para que aqueles que não possam pagar possam sim ter essa mediação gratuita. essa foi a entrevista do secretário nacional de reforma do Judiciário do Ministério da Justiça sobre a sanção da lei da mediação. A alteração legislativa dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!